Vai! Rodrigo Pagela Grécia, Barra, Curitiba, Renato Cavalpantes, Jardim, Guilherme Bachelce, Barra, BH, Gustavo, Duqueira, Alianz, Adriano, Madre, Brasil, ex-Florianópolis, Madre Almeida, Aymari, Helvetz, Helvetz, Pena, Pela Rio, Atenção aberta, Flávio Oliveira Júnior, Academia Checkmate, Lenta Jota, Rafael Carneiro Fichetti, Academia Placosa Jiu-Jitsu, Pedro Regi da Cunha, Academia Grécia de Goianópolis, Paulo Ricardo de Cambalha, Academia Nova Barra, Felipe Mota Dias, Academia Axi, Romulo de Souza, Azevedo, Academia Welton Releiro, E o Manfred, Oliveira Goste, Academia GF, Cristian Oliveira, Academia Grécia e Barra, Atenção aberta da chave 2, a duro, preta, meio pesado, se apresenta o Campeonador 3. Abba Más Crisetti, Academia Grécia e Barra, Academia Grécia e Barra, Gabriel Brécia e Barra, Vai, Téu! Passagem! Ratação, semifinal, meio pesado. Última forma. Semifinal, Leve, Adulco, Preta, Vinícius Marinho, Jardim e Luiz André, Marcos União. Marciano Fernandes, equipe da Diogo. Marciano Fernandes, Gustavo Juntira, Aleano, André Brasil, ex-Florianópolis. André Luiz da Silva, da INAI. Ategoria Lévia, feminino, longa e preta, Rosalind Ferreira, Gavião, Laureano e Clarice Luiz Santos, CM System. Laureano e Clarice Luiz Santos. Vai, Téu! Vai! Ategoria Médio, Luísa Monteiro, Academia Cheque Mate. Ida Jôza Fernandes, Cheque Mate. Luísa Monteiro, Cheque Mate. Beatriz Oliveira, Gresso Maitar, vai ser para lutar. Batempa da Dança, Academia de Pitbull, Pedro Irmene Lias, Caimpa em Jiu-Jitsu. Bem pesado, Alessandro, no meio, que parte. 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 Flávio Jônia Vida Júlia, academia Xeque Mátia. Rafael Carneiro, academia Banguosa Jiu-Jitsu. Vitor Flávio Martinho, academia Xeque Mátia Jiu-Jitsu. Everton Fonseca, ele é no live, Everton Fonseca. Há Yokos da where, Everton Fonseca. Vitor Flávio Martinho, academia Xeque Mátia, academia Xeque Mátia. Vitor Flávio Martinho, academia Xeque Mátia Jiu-Jitsu. Uitor Flávio Martinho, academia Xeque Mátia aqui emás. O que é isso? 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 O que é isso?